Fala galera, DR18 Gamer aqui na área com vocês para mais um vídeo rapaziada. Galerinha, hoje o nosso vídeo aqui é um dicas para iniciantes do modo MyClub do PES 2020, galera. EFootball PES 2020. Esse vídeo aí teve uma galera aí nas nossas últimas lives e até em vídeos comentam, pô, como é que faz isso no MyClub, como é que faz aquilo? Outros comentando, pô, você podia fazer um vídeo explicando tudo sobre o MyClub. Fizemos isso ano passado no PES 2019 e estamos aqui agora repetindo para vocês, né? Até com algumas mudanças e teve coisas do MyClub, pouca coisa, né? Mas teve algumas coisas do MyClub do PES 2019 que mudou para esse PES 2020. Então vou tentar ser o mais simples e rápido possível. Então se for possível, galera, deixa aquele like que ajuda demais. Compartilha esse vídeo nas redes sociais, grupos de WhatsApp de vocês, com os amigos de vocês. E claro, se não for inscrito do canal, gostar do conteúdo, acompanhar, galera, aí embaixo está inscrito em inscrever-se. Clica aí e ativa o sininho para não perder novidade. E claro, se quiser ajudar a qualidade dos vídeos e lives a melhorar, vire um patrocinador do canal, só clicar aí embaixo onde está escrito seja membro. Beleza, galera? Então, vamos lá. A primeira coisa que eu vou explicar aqui para vocês, já que a gente está nesse menu aqui, ó. Sobre conquistas do MyClub. No MyClub, quando você começa ele, tem muita coisa que você faz que você ganha recompensa. Aqui, por exemplo, joga uma partida casual. Se você jogar uma partida casual, você vai ganhar 50 moedas MyClub, que eu já vou explicar para que servem essas moedas. Partida de clã, 50. Entre em 3 copas do desafio com outro computador. Você vai ganhar 5 recuperação de resistência. Contrate 3 técnicos. Você vai ganhar um bônus de adaptação. Negociação de transferência perfeita. Você fizer 2. Você ganhar treino tático. Renovou o contrato de jogadores 30 vezes. Você vai ganhar um vale renovação. Então, essas conquistas aqui ajudam muito no começo do MyClub para vocês ganharem itens que vão te ajudar muito. Agora, aqui do lado, caixa de entrada. Nessa caixa de entrada, sempre vai ter para vocês aqui, quando a Konami mandar presente para vocês, ou então quando vocês conseguirem ganharem olheiros nos leilões. Já vou explicar para vocês como é que funcionam os olheiros também. Tudo vem para a caixa de entrada. Todos os presentes que você ganhar da Konami, qualquer conquista que você conseguir, que ganhe presente, vai vir sempre para essa caixa de entrada aqui. Beleza? Loja do MyClub. Aqui é onde você compra as moedas MyClub. Aqui, cada valor. Coedas MyClub. Aqui, na loja MyClub. Vamos lá. Aqui, gerenciamento de time. Aqui, muita coisa funciona aqui. Esse daqui é o time que eu coloquei aqui para vocês poderem ver. Um time level 1. Você está vendo ali, força de time, 1336, uma estrelinha acesa. Porque esse meu time aqui, ele tem bola branca, tem um bola bronze aqui, um bola prata, né? É um time relativamente fraco, né? É um time level 1, né? Conforme eu vou colocando jogadores mais fortes, o time vai... A tendência é subir de level. Vai ficando mais forte, né? Como que são divididas as forças dos jogadores aqui no PES? Tem jogadores bola branca, bola bronze, bola prata, bola ouro e bola preta, né? Então, deixa eu ver se eu tenho aqui, ó. Bola branca. Esses bolas brancas aqui são os piores do jogo, né? Jogadores relativamente fracos. É... opa. Bola bronze são melhores do que os bolas brancas. Bola prata são melhores do que bronze e branca. Bola ouro. Aqui, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Bola ouro. Melhores do que prata, bronze e branca. E bola preta são os melhores do... do MyClub. E são melhores do que ouro, prata, bronze e branca. Então, essa é a escala. Vocês estão vendo aí que tem jogadores aqui que são bola preta, mas estão com roxinho, né? A caixinha deles é roxinha. Por quê? Porque eles são jogadores especiais da semana. Já, já, eu explico o que é esses jogadores especiais da semana, né? Então, aqui tá o time que você escolhe pra jogo, né? Você pode mexer aqui como você quiser. Se você quiser mudar aqui, ó. Botar alguém que tá aqui, ó. Esses daqui, esses jogadores que ficam aqui, não estão nem no banco. Entendeu? Esses daqui são o seu banco de reserva nos jogos, tá? É... aí, ali, a força do time level 1. Aí, logo embaixo, tá assim. Valor total. 52 barra 650. 52 é a força do meu time. É... Juntando todos os meus jogadores, tenho 52 de força. 650 é a força do meu técnico. Nunca o meu time pode ser mais forte do que o meu técnico. Meu técnico tem sempre que aguentar o meu time. Entendeu? Meu técnico tem sempre que ter mais força do que meu time completo. Senão, o espírito de equipe dele cai. Espírito de equipe, é lá, ó. Espírito de equipe, tá vendo que ele tá 87. É... Se eu colocar um time que vai ficar ali 651 de força, meu espírito de equipe que tá 87, ele cai pra 9, 7. E vai ficar praticamente impossível de você ganhar uma partida com o espírito de equipe baixo. É muito difícil você ganhar uma partida com o espírito de equipe muito baixo. Espírito de equipe, vai de 1, vai de 1 a 99. 1 o pior, 99 o melhor. Né? Aqui vocês estão vendo aqui, tá 87, né? Se ali tá vendo ali onde tá apagado, ó, aperta o triângulo aqui e vai abrir esse menu. É... Aquele último ali que tá apagado, treino tático. Eu usando aquilo ali é porque eu tô sem. Quando eu uso, aumenta o meu espírito de equipe. Beleza? Uma coisa que ajuda a aumentar o espírito de equipe é o treino tático. Mas não adianta você usar treino tático com a força do seu time sendo mais forte que seu técnico. Isso não pode ter. Time mais forte que o técnico não pode. Beleza? Então, se tiver aqui 87, voltar, eu usar treino tático, usar um treino tático, ele pode ir pra 90 de espírito de equipe, 91. Quanto mais treino de tático você usar, mais vai subir. Outra coisa que sobe o espírito de equipe é aqui, ó. Você para aqui, acerta em cima do seu técnico, aperta o quadrado. Aí você usa ali, ó, bônus de adaptação. É porque eu também tô sem. Isso também ajuda o seu espírito de equipe a subir. Se você tiver com bônus de adaptação tentando usar e não tá conseguindo, é porque seu técnico já está totalmente habituado com o seu time. Já está no máximo. Então, não dá pra usar o bônus de adaptação. Mas o treino tático sempre dá pra usar. Outra coisa que deixa seu espírito de equipe cair é quando você bota um jogador fora de posição. Vou botar esse atacante aqui nas águas, ó. Olha lá, ó. Cai pra 80 se eu botar, ó. Tá vendo? Então, é sempre bom você colocar os jogadores nas suas devidas posições. Bora. Ali, ó. Recuperação de resistência. Vocês estão vendo que meus jogadores ali embaixo deles tem uma barra verde, né? Esse aqui, ó, tá com a barra azul. Por quê? Porque ele tá descansado. Quando você usa esse recuperação de resistência, você faz a barrinha deles ficar azul. Você enche a resistência deles. Então, quando o jogador está cansado, é bom você usar isso. Se você não tiver, ou então se você não quiser usar, é só você trocar de time, né? Mudar eles. Botar os jogadores que estão no banco pra jogar. Ah, os que estão aqui fora do banco. Botar eles pra jogar, né? Deixar dois jogos fora, um jogo fora. Eles voltam a ficar com a recuperação toda. Tem que deixar eles um jogo fora, dois jogos fora no máximo. E enche a barrinha deles de energia todinha de novo, né? Aí, ADR, eu quero mexer no meu time, no plano de jogo. Você vem aqui no gerenciamento de time e aperta aqui, ó. Aqui nesse campinho roxo. Aperta aqui, ó. Você vai mexer no seu time. Lembrando, no MyClub você não consegue trocar a tática. Pra você trocar a tática, você tem que comprar outro técnico. Igual esse meu técnico aqui, ele é 4-3-3. Pra eu trocar de tática, tipo assim, se eu quisesse botar 5-4-1. Não dá. Só se eu comprar um técnico 5-4-1. Entendeu, galera? Habilidade ofensiva. Também não dá pra tu trocar nada aqui, ó. É de técnico pra técnico. Defensiva também. É de técnico pra técnico. Única coisa que dá pra você mudar a instrução avançada, né? Aqui, ataque, ó. Você pode botar ancoragem, falso ala, presas laterais. Isso aqui é a única coisa do técnico que você pode mexer. Beleza? É... Aqui. Você também pode, como você pode ver ali, ó. Esse meu jogador aqui, ó. Ali, do lado do espírito de equipe, tá ali, ó. A bolinha branca, né? Aquele é a bola branca. É NV. Significa nível 2-58. No caso desse meu jogador, ele tá no nível 2. Ele chega até o nível 58. O nível 58 é o nível máximo dele. Conforme você vai jogando com o jogador, ele vai ganhando ponto de experiência e esse nível vai subindo, né? Conforme esse nível sobe, as habilidades desses jogadores, eles aumentam. Tipo assim, o jogador, a força do chute dele é 71. Conforme tu vai jogando muito com ele, aí vai subindo. A força do chute dele era 71, sobe pra 76, 77. Entenderam, galera? Isso aí, conforme os níveis deles vai subindo. Ah, DR, eu só consigo subir o nível do meu jogador jogando muito com ele? Não. Você também consegue subir o nível de espírito de equipe, o nível dele, fazendo isso. Igual esse meu jogador aqui. Tá vendo que tá com uma exclamação vermelha nele? Ele tá com a exclamação vermelha nele por quê? Porque o contrato desse meu jogador acabou, né? Acabou o contrato. Mas eu não quero renovar com ele. Eu não quero. O que eu posso fazer? Transformar ele em preparador. Se eu quisesse renovar, era só vir aqui, ó, renovação de contrato. Apertei o quadrado em cima dele. Vou em renovação de contrato. Aí, se eu pagar ali 1.280 GP. GP é esse azulzinho, ó. Essa bolinha azulzinha que eu tô com 39.603. São o GP. Eu podia usar 1.280 GP que eu ia renovar o contrato dele por 10 jogos. Ou 30 moedas MyClub. As moedas MyClub são a do lado, que eu tô com 1.640. Podia usar qualquer uma delas pra poder renovar o contrato. Ou então, se eu quisesse comprar essas moedas MyClub, clicar aqui. Esse é dinheiro da vida real, tá? Pra tu comprar. Mas como eu não quero, eu vou transformar ele em preparador. Você vem aqui, ó. Transformar em preparador de experiência. X. Sim. Transformei. Esse cara saiu do meu time. Eu já não tenho mais ele. Beleza? Transformei ele em preparador. Vamos lá. Aí, eu venho aqui, ó. No treino. Tá vendo onde tá escrito treino? Aí, eu transformei ele em preparador. Eu quero... Pra fazer um jogador meu subir de nível. Vamos lá. É... Eu vou fazer subir de nível esse meu zagueiro aqui. Aperto aqui, ó. X nele. Aí, vai em preparador de experiência. Tem preparador de habilidade e preparador de posição também. Preparador de habilidade. Tipo assim... Quando... Às vezes vai aparecer campeonatos online. Até offline mesmo. Caso você ganhe esse campeonato. Você vai ganhar esse preparador de habilidade. O que é preparador de habilidade? Tipo assim... Meu zagueiro não tem habilidade de corte de letra. Aí, eu vou usar um preparador de habilidade nele. Que pode colocar esse corte de letra nele. Preparador de posição. Tipo assim... Ele é zagueiro. É... Eu posso, com esse preparador de posição... Colocar ele pra ele ter habilidade pra jogar na lateral direita também. E esse preparador de experiência é pra isso aqui, ó. Transformei o jogador em preparador. É... É sempre bom você usar assim os... Das mesmas posições. Igual aqui, ó. Esse meu jogador é zagueiro. Se eu usar zagueiro, ó. Esse aqui é zagueiro. Esse aqui é zagueiro. E esse aqui é zagueiro. Todos esses aqui eu transformei em preparador. É... Esse aqui é PTD. Então, se eu upar ele... Posso até fazer também. Mas aí não vai subir muitos pontos de experiência, ó. Aí vou... Selecionei esses três aqui. Pertei o quadrado. Sim. Ó. O meu jogador tava level 8. Olha lá. Subiu pro level 10. O overall dele foi pra 87. Entenderam? E conforme eu vou jogando com ele... Ele vai subindo mais ainda. É... Vamos voltar aqui pro gerenciamento de time. Esse vídeo vai ficar um pouco longo, tá, galera? Mas é bom pra explicar tudo pra vocês. Aí aqui no triângulo, ó. Lista do time. E esse lista do time aqui eu posso criar vários times, ó. Criar um time. Se eu botar criar novo aqui... Vai aparecer aquele meu mapinha que tava aparecendo lá com meus jogadores. Sem jogador nenhum. E eu colocar o jogador que eu quiser lá. Um time só de bola preta. Um time só de bola ouro. Um time só de bola prata. Um time só de bola bronze. Um time só de bola branca. Um time misturado. Posso fazer como eu quiser. Aqui eu já botei alguns times, ó. Time 1 é meu time principal. Meu time força máxima. Time divisão 5. Eu já vou explicar o que é divisão 5. É o time que tava lá agora. Que tá lá. Time bola prata é um time só de bolinha prata que eu tenho aqui. Né? Ó. Triângulo aqui. Vamos ver. É... Usar partida de nuvem. Você pode configurar um time seu pra botar na partida de nuvem. ADR, o que é partida de nuvem? Partida de nuvem são partidas que a máquina joga pra você nos divisões 5. Tipo assim, eu tô jogando aqui e você botou teu time na partida de nuvem. Botei aqui na divisão 5 pra jogar. Né? Aí, divisão 5, eu não jogo. A máquina joga pra mim e a máquina vai jogar pra você. Entendeu? Claro, se você botar um time de nuvem, você não vai assistir a partida. Eu vou. Eu coloquei, eu vou. Vou assistir, mas você não vai. Aí, quando fizer 10 partidas, quando esse seu time de nuvem conseguir jogar 10 partidas, você vai ganhar um GP. Conforme você ganhou a partida, empatou, perdeu, você vai ganhar um GP. Beleza? Numeração por time, é você colocar a numeração dos jogadores, né? Opções de numeração. É pra você colocar a numeração dos jogadores, numeração fixa. Beleza? É escolher automaticamente por força de time. Você vai apertar aqui, teu time vai... Esse meu campo aí vai ficar só os jogadores mais fortes. Escolher automaticamente por espírito de equipe. Aí, esse campo aí vai aparecer só os jogadores que têm espírito de equipe bom com o meu técnico. Aí meu espírito de equipe vai ficar lá o máximo que eu possa. Recuperar a resistência de todos. É esse negócio de cansaço do jogador ali da barrinha verde. Que tem embaixo deles que eu já expliquei. Treino tático também já expliquei que é pra melhorar o espírito de equipe, né? Quando você aperta quadrado aqui em cima de qualquer jogador, aparece detalhes do jogador. Pra você ver as coisas do jogador. É, posição. É, cartinha de habilidade. É, força do chute. Esses negócios. Tem que cadastrar o jogador do time. Você, se apertar aqui, você vai tirar ele desse teu mapinha aqui. Ele vai lá pra fora até do teu banco. Vai ficar ali guardado. Entendeu? Renovação de contrato. Até caso você queira renovar o contrato com o seu jogador se tiver com aquela exclamaçãozinha vermelha. Transformar em preparador. Já mostrei pra vocês. Dispensar. Se eu quiser dispensar o jogador, mandar ele embora do time, né? De vez. Não vai ficar em mais lugar nenhum. Recuperar a resistência. Já expliquei pra vocês como é que é. É um negócio assim de energia, né? É, e vale renovação. É, é a mesma coisa de renovação de contrato. Mas esse vale renovação você vai ganhando também. É, quando a Konami te dá alguns brindes. É, quando você faz alguma missão, você ganha esse vale renovação. Então, você usando esse vale renovação do jogador quando ele tá com o contrato vencido, você não paga nem com GP nem com moeda. Você vai renovar usando esse valinho aqui. Entendeu? Agora apertando aqui o quadrado em cima do técnico. Ó, alterar técnico se você tiver comprado outro técnico que eu já vou mostrar como que é. Esse aqui é o perfil de informação tática do técnico. Se eu apertar aqui, ó. Eu vou mostrar como é o meu técnico, ó. Olha lá, instruções ofensivas, defensivas. Como é ele ali em campo, né? 4-3-3, a tática dele. É, renovação de contrato. Se o contrato do meu técnico tivesse vencido, é, eu poderia renovar com ele aqui. O contrato do técnico, se você fizer a missão assim, que tem lá quando você joga com ele, é... Partidas online. Se você fizer o contrato do técnico, são 25 jogos. Se nesses 25 jogos você conseguir fazer 30 pontos, aí ele renova automático. Divisão sim, 10 pontos, ele renova automático. Contra o computador, 10 pontos, ele renova automático. Entendeu? Bônus de adaptação, já expliquei, que é pra melhorar o espírito de equipe do seu time como técnico. Bônus de habilidade de gerenciamento. Esse bônus de habilidade de gerenciamento aqui, se você usar ele, aumenta 10 a força do seu técnico. Como eu expliquei lá no começo. Meu time ali tá 43 de força e o técnico tá 650. Se eu usar meu bônus de habilidade de gerenciamento aqui, usar 1, ele vai subir de 650 pra 660. Se eu usar 2, ele vai subir pra 670. Se eu usar 3, ele vai subir pra 680. Cada 10 bônus já dá... Cada 1 desse aqui que eu uso, sobe 10 na força do técnico. Isso aqui serve pra caso seu time ultrapassar seu técnico, você poder botar seu técnico pra ter mais força que seu time, como eu expliquei, né, galera? Deixa eu ver aqui que eu botei umas coisas aqui. É... treino de jogadores... Tá. Aí, aqui, ó. Empresários. No empresários, é pra você poder contratar jogadores. Certo aqui no empresário, ó. Toda semana muda. Toda semana muda os empresários. Esse aqui é o único que fica direto. Melhor empresário. Aí você vê, ó. Melhor empresário de atacante, melhor empresário de meio campo, melhor de zagueiro, melhor de goleiro. Se você for no de goleiro, nesse empresário aqui só vai vir goleiro. Pode vir jogadores bola prata, bola ouro e bola preta. Bola bronze e bola branca não vem aqui, nesse daqui. Entenderam? Bola bronze e bola branca não vem nesse empresário aqui. Todos esses empresários aqui é só prata, ouro e preto. Tá, aí você pode usar esses empresários gastando 25 mil GP, como eu já mostrei lá em cima o que é GP. É onde eu tenho 39 mil. Ou 250 moedas MyClub, que é lá onde eu tenho 1.640. Você fazer isso aqui, você usar, você vai fazer um pack open, né, do empresário, que viram 3 jogadores. Se você der sorte, vem 3 bola preta. Se você der sorte, vem 1 bola preta, 2 bola prata. Você também pode tirar 3 bola prata. Entendeu? Esse aqui é o único que fica direto. Nessa semana que eu tô gravando esse vídeo, tem esses dois empresários. Caixa de colecionador é o empresário da semana. Toda semana muda. Essa semana são as estrelas da Europa, o empresário, né. Eu aperto o quadrado aqui. Olha lá, nesse empresário tem 29 pretas, 89 bolas ouro e 176 bolas pratas. Aí eu boto aqui, lista de alvos. Eu vou ver todos os jogadores terem esse empresário. Todos os jogadores que estão aparecendo aqui, eu posso tirar. Ó, tem bola preta, bola ouro, ó. E bola prata. Eu não posso tirar qualquer jogador desse. Nesse aqui também eu tiro 3 jogadores. Ou 25.000 GP ou 250 moedas, né. Aqui pode vir goleiro, zagueiro, atacante, lateral. Aqui pode vir tudo. Também é na sorte. Eu recomendo vocês sempre fazer aqui. Aqui eu não recomendo pra vocês. Melhores empresários de goleiro, zagueiro, atacante, meio campo. Eu não recomendo. Eu sempre falo pra vocês, caixa de colecionador melhor. Ó, empresário especial. Quase toda semana tem jogadores especiais da semana, né. São jogadores que... Tipo assim... É... O Cristiano Ronaldo. É porque aqui eu não vou mostrar porque eu já rodei os três, né. Cristiano Ronaldo. O overall dele normal é 94. Se ele vier com o jogador especial da semana, o overall dele vem 97. Entendeu? As habilidades dele melhoram muito. Mas nesse empresário, você só pode rodar ele três vezes e só dá pra usar ele usando moedas MyClub. GP não dá. Moedas MyClub, mais uma vez, é aquela moedinha dourada que eu tô lá em cima, ó. Eu tô com 1.640 moedas. Entenderam? Então só pode usar três vezes, tá. Vou usar... Vou rodar um nesse aqui, ó, pra vocês verem como é que é. Aqui só vai vir um jogador. Esse aqui é porque essa semana tá direto. Só tem 10% de vim bola preta. Tem esses jogadores aqui. Pode vir bola prata, bola ouro e bola preta. É muito difícil vir bola preta. É difícil. Ó. Entendeu? É porque eu não tenho aqui... Aí, ó, você vai contratar um jogador. Agora eu vou contratar esse jogador aí pra vocês verem, ó. Pra vocês verem. Aparece aí, ó. E é da liga portuguesa esse jogador que vai vir. Ó, ele é um bola ouro. Tirei um bola ouro. Aí, Matheu. Ex-Barcelona. Eu atirei ele. Vou virar 80. Bola ouro. Aí, como eu fiz o pack open, ó. Apresentado aí ao time. Ó. Aí aqui eu vejo, tal. Aí, ó. Matheu adicionado. E eu ganhei, ó. Treino tático. Eu fazendo pack open, ou você ganha treino tático, igual eu ganhei. Ou você ganha bônus de habilidade de gerenciamento. Que é aquele negócio do técnico pra aumentar a força dele. Ou bônus de adaptação. Esses três você ganha fazendo pack open também. Beleza? Então eu mostrei aí pra vocês como é o pack open, né. Caso vocês não queiram, né, mandar jogadores embora assim sem querer. Você vem aqui em membros do MyClub. Lista de membros. Vai aparecer todos os jogadores que você tem no seu clube. Aí você aperta aqui. Options. Aí vamos supor. Você quer... Aqui, ó. Gois. Goios, né. Aperta o X. Aperta o... Triângulo. Apertei o triângulo aqui, ó. X quadrado. Triângulo X. Triângulo. Aí, ó. Bloquear. Vou bloquear ele aqui, ó. Você vai ver que vai ficar um cadeadinho nele. Então eu não consigo mandar ele embora. Olha lá. Apareceu um cadeado nele. Tá vendo, ó. Vou apertar aqui, ó. Alterar comando. Triângulo. Aí vai aparecer uma bolinha do lado pra eu marcar, ó. Marcar os jogadores que eu quero bloquear. Aí marquei. Aí você vai apertar triângulo de novo, ó. Bloquear. A mesma coisa se você quiser desbloquear. Se você quiser desbloquear, ó. Triângulo. Aperta o X. Triângulo. Desbloquear. Aí eu vou tirar o cadeado dele. Entendeu? O Gois, ó. Vou tentar... O Goios. Vou tentar mandar ele embora aqui, ó. Não vou conseguir. Ó. Ele tá com o cadeado. Dispensar. Porque às vezes acontece que tu mandar embora sem querer. Olha lá, ó. Um ou mais jogadores foram selecionados marcados como bloqueado. Por isso a venda não pode seguir adiante. Pra eu mandar ele embora, eu tenho que ir lá e tirar o cadeado dele. Entenderam, galera? Deixa eu ver outra coisa que eu notei aqui, ó. É... Olheiros. Vamos lá. Você clica aqui. Olheiros. Você ganha olheiros. Né? Existem olheiros. Uma estrela, duas estrelas, três estrelas, quatro estrelas e cinco estrelas. Conforme você vai jogando partida... No final da sua partida, pode ser divisão sim, contra o computador, online, você ganha um olheiro. Você pode ganhar um olheiro. Uma estrela, duas estrelas, três estrelas ou quatro estrelas. Tá? Aqui, ó. Olheiro, uma estrela. Olheiro, uma estrela. Eu só consigo contratar jogador bola branca. Duas estrelas. Eu posso contratar bola branca e bola bronze. Olheiro. Olheiro. Três estrelas. Eu posso contratar jogadores bola prata, bola bronze e bola branca. E quatro estrelas. Eu posso contratar jogadores bola ouro, bola prata, bola bronze e bola branca. Não é porque é quatro estrelas que vai ser certo eu tirar bola ouro, não. A probabilidade de tirar bola branca é grande. Pra você poder tirar um jogador bola ouro certo, existe a combinação de olheiro. Tipo assim, ó. Zagueiro. Aqui, ó. Aí, vamos supor, contato físico. Ó. Primeiro contato físico é Europa. Ficou um monte ali, ó. Bola ouro. Mas tem combinações que você entra no site, no teu computador. PES, data base. Você entra lá. Aí você escreve assim. Vinícius Júnior. Vai aparecer o Vinícius Júnior e vai aparecer as combinações com ele, que vai vir só ele. Entendeu? Aí vamos supor, Vinícius Júnior. É... Olheiro... Ele é bola ouro. Olheiro quatro estrelas, Liga Espanhola. Olheiro quatro estrelas. É... América do Sul. Olheiro quatro estrelas, PTE. Aí pode ser o Vinícius Júnior, porque ele... É... Ele é jogador aqui da América do Sul, né? Ele é brasileiro. É... Ele é PTE, ele é ponta esquerda e joga na Liga Espanhola. Entendeu? Essas combinações tem que combinar com o jogador. ADR. Como é que eu faço pra ganhar olheiros cinco estrelas? Olheiros cinco estrelas, galera. Você tem que vir aqui em casa dos leilões. Ó, aqui vem de tudo. Olheiro duas estrelas. Ó. Tem nenhum olheiro cinco estrelas em... Caramba, não tem nenhum. Isso aqui é tudo olheiro pra você entrar em leilão, mano. Busca pro leilão. Vou botar aqui, ó. É... É... Cinco estrelas. Aqui, ó. É o Madrid. Cinco estrelas. Lance tá 59 mil. Se eu quiser fazer um lance, eu venho aqui, ó. Dar um lance. Tá? Aí eu vou... Vou colocar ali 60 mil. Vou tá participando desse... É 60 mil GP. Esse negocinho azul aqui em cima que eu tô com 39 mil. Aí eu vou dar 60 mil. Se eu tivesse 60 mil ali, eu ia ficar zerado. Ia dar os 60 mil e tal. Mas se... Aí tá vendo a hora ali, ó. Tempo restante. Falta uma hora e quatro minutos pra ver. Quem der o maior lance, ganha esse olheiro. Entendeu? Ah, eu dei um lance e não ganhei. Perdi meu GP? Não. Quando acabar ali o olheiro, o tempo do olheiro, né. Pra ver se tu ganhou ou não. Se você não ganhou, esse GP volta pra você. Se você ganhou, aí você vai ganhar o olheiro lá naquela caixa de entrada que eu expliquei lá no começo. Que vem os bônus, né. E os presentes. E o olheiro vai tá lá. Entendeu? Aqui é os olheiros mais... Coisa, é tudo caro, mano. Olheiro cinco estrelas é caro. Aqui é se você quiser vender um olheiro, né. Você pode vender pra tu ganhar GP. Aqui, ó. Vou vender uns aqui, ó. Vender esses daqui. Marquei, apertei o quadrado. Eu ganhei 400 GP. Mas também perdi os olheiros. Aqui pra você ver o ranking dos lances dos olheiros. Lista de desejos pra você marcar os olheiros que você quer quando eles aparecerem pra te avisar. Lista de observação é... É, aparece os olheiros que você deu o lance. Técnicos. Aqui é pra você comprar técnico. Como você tá vendo, tá com cadeado esses técnicos aqui. Agora, daqui já dá pra me comprar com GP. Tá vendo aí, ó. Com GP. 19.600 GP eu comprei esses daqui. Ah, e esses daqui que tá com cadeado? Só com moeda da MyClub. Ah, mas não tem como eu desbloquear? Tem. Pra você desbloquear esses olheiros... Esses... Técnicos. Você tem que jogar, acho que, de 200 a 300 partidas no MyClub. Não importa se é divisão SIM, contra o computador, online. Tem que ser misturado. Acho que quando você fizer 300 partidas juntando tudo, eu acho que todos eles vai liberando. Vai estar liberado. Aos poucos vai liberando, ó. Tem muita gente que tá tudo bloqueado esses daqui, ó. O meu já não tá, porque eu tenho jogado bastante. Entenderam? Aí, cada técnico tem uma tática, ó. Esse Roman aqui, ó. Ele é 4-1-2-3. Aí, ali tem as instruções ofensivas e defensivas. Aí, esse daqui, ó. 3-3-2-2. Olha lá, a tática já é diferente. Aqui no MyClub, então, pra você poder mudar de tática, você tem que ter o técnico dessa tática. Beleza? Tentando explicar rápido aqui pra vocês. Agora aqui. Contrato de empréstimo. Se você quiser contratar um jogador por empréstimo, né. Aqui, ó. Milne. Se eu quisesse contratar ele, eu podia pagar 4.740 GP ou 110 moedas MyClub. Eu teria ele por 10 jogos. Jogaria 10 jogos com ele. Quando acabasse esses 10 jogos, acabou, galera. Não teria mais. Ele vai embora. Beleza? Toda hora esse contrato de empréstimo aqui atualiza. Troca. Essa troca aqui é quando você tem 3 jogadores repetidos. Tipo assim, eu tenho 3 Vinícius Júnior. Ele é bola ouro. Eu posso trocar ele em qualquer outro bola ouro que eu queira. Vamos supor, eu quero trocar... Tenho 3 Vinícius Júnior. Quero trocar pelo Morata. Álvaro Morata. Álvaro Morata é bola ouro. Então, eu posso trocar. Se eu tenho 3 bola ouro repetido, 3 jogadores igual, 3 Vinícius Júnior e ele é bola ouro, só posso trocar por bola ouro. Não posso trocar por bola preta, nem bola prata, nem bola bronze, nem bola branca. Entendeu? Ah, tenho 3... Kantê. Tenho 3 Kantê. Quero trocar por um Cristiano Ronaldo. Você pode, porque o Kantê é bola preta. Entendeu? Aqui, seus últimos 20 resultados. Aqui tá mostrando o meu divisão sim, né? Mas aí mostra tudo. Divisão sim, online, contra o computador, mostra tudo. Aqui, liga eFootball semanal. Toda semana atualiza o eFootball semanal, né? Como vocês podem ver aqui. Ah, merda. Ó, eFootball semanal. Eu tô em primeiro aqui, ó. Tô na... Grupo 4, já tô na primeira divisão. Já tô na primeira divisão aqui. Toda, de quarta pra quinta, tem manutenção no servidor do PES. Não dá pra tu jogar online. Quarta, 11 horas da noite, até quinta-feira, 5 horas da manhã. Não dá. Então... De quinta a quarta, todo jogo que você vai jogando, tu vai ganhando seus pontos semanais. Esse aqui é meu recorde de pontos semanais, 39. Então, do meu grupo aqui, ó. Eu estou em primeiro. Se na manutenção, de quarta pra quinta, eu tiver em primeiro, eu vou ganhar ali, ó. 30 mil GP. Se eu tiver em segundo, 28. Terceiro, 26. Se eu tiver em décimo sexto, pra baixo, 12 mil. Entendeu? Essa premiação varia muito da divisão que você esteja. Beleza? É bom pra tu ganhar GP. Ranking. Pra mostrar os... Que tem mais pontuação. Mas esse ranking aqui é... Deixa eu ir quieto. Ranking sim. Da divisão sim. Que eu já vou mostrar pra vocês o que aqui é. Histórico MyClub. É pra mostrar como é que tá seu histórico. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Caiu uma partida minha na minha live. Minha luz aqui piscou. Perdi uma partida, ó. Tô com 17 vitórias, 6 empates e 7 derrotas. Tá vendo? 735 pontos. Lembrando que isso aqui é no terceiro dia de PES, tá? Não sei quando você vai estar assistindo esse vídeo. Isso aqui foi gravado no dia 13 de setembro de 2019. Aqui mostra o quanto computador. Tá. Tá. Aqui histórico do... Quando tiver liga e futebol. É. Aqui informações online. Alterar nome do time. Se você quiser ligar o meu. Tá DR18Gamer. Se você quiser mudar o nome do seu time. Uniformes especiais. É quando a Konami mandar uniformes especiais pra gente. Copiar design do time. Você clicar aqui. Vamos supor. O meu tá ali já no meu escudo. Se eu quiser botar o escudo do Flamengo. Eu clico aqui. Vou selecionar lá o Flamengo. Vou ficar com escudo e uniforme do Flamengo. Jogadores em destaques aqui, ó. O jogador da atualização semanal, ó. Que eu não consegui mostrar pra vocês lá, ó. Essa semana tá esses daqui, ó. Harry Kane, Overall 84. Erickson, 93. Sérgio Ramos, 92. Tá vendo? Esses daí todos. Nessa semana que eu tô gravando o vídeo. É os jogadores especiais da semana, galera. Esses jogadores toda semana. Atualiza. E você só consegue contratar eles com moeda MyClub. Com 100 moedas MyClub você tem só 3 chances de fazer esses packs. Cidade de Natal. A cidade que você mora e você quiser mudar. Gravar dados do seu time se você quiser salvar. Atualização ao vivo. É aqui a cortesia dos jogadores, ó. Semana tão assim. Né? Cortesia A. Aquela setinha vai ficar mais pra cima. Cortesia E. É a pior que tem. Ele vai viver pra baixo. Toda semana atualiza isso. Verificar moedas MyClub. É só a moeda lá em cima. Reiniciar o time se você quiser apagar seu time. Mas não recomendo que faça isso. Porque você vai perder seu time todo. E os bônus que você já ganhou você não recupera mais, hein. Saldo MyClub pra mostrar seu saldo. Aqui. Novidade. Novidade. Sempre que tem campeonatos online e offline. Ele aparece aqui pra gente. Beleza? Ó. Copa do Desafio Online. Né? Nesse dessa semana que eu tô gravando aqui. Essa Copa do Desafio Online tá de 4 pontos. Não vai dar pra mostrar aqui pra vocês. Porque. O time não tá coisa. Ó. Copa do Desafio Online. Copa do Desafio Contra o Computador. Sempre vai ter. Alguma coisa aqui. Contra o computador é contra o PC, né. E online é contra outros usuários. Pra você ganhar GP. Partida pro ranking. Você contra um outro adversário também. Online. Né? É. Toda vitória. Você ganha bastante GP. Tipo assim. Eu tô ganhando 3 mil GP em vitória. Se eu empatar um jogo. Eu tô ganhando. 2 mil GP. E se eu perder o jogo. Eu tô ganhando 1.200. 1.300 GP. MyClub e Coop. Coop é pra você jogar. Você e mais dois amigos. Contra 3 adversários também. Aqui no MyClub. Partida pro ranking. Aqui é a divisão 5. Que eu expliquei pra vocês. Né? É. Pra você montar um time que a máquina vai jogar pra você. Né? E pro adversário também. Eu vou botar uma partida aqui pra vocês verem. Mas. Só pra eu finalizar o vídeo. É. Contra o computador. Pra você jogar contra o computador. Né? Amistoso MyClub. Tipo assim. Pra você convidar um amigo pra jogar com times do MyClub. Né? E eu acho que é isso aí. Então eu expliquei tudo aqui pra vocês. Desculpa pelo vídeo ter ficado um pouco grande aí. Mas. Pra explicar tudo. Tem que ser assim. Eu vou colocar aqui. Uma partida de ranking. Pra vocês poderem ver. Partida divisão 5. Né? Pra vocês verem. Vou botar aqui. Aqui. Zagueiro. Fala prata. Tá. Continuei com o time level 1 ali. Ó. Divisão 5. Aqui ó. Você bota pra jogar. Vai achar um adversário. Né? Achou ali o. Y. Tegumito. Né? YouTube. Deve ser YouTube também. TBS of Pays. Aí tu vai pro início. Eu não vou jogar. Você só vai assistir a partida. Né? É. Quando você bota isso. E no final da partida. Você ganha GP também. Ganha Olheiro. Tá? Claro. Se você ganhar a partida. Você ganha mais GP. Se você empatar. Você ganha Mediano. E se você perder. Você ganha pouco GP. Filo? Como eu botei time level 1. Eu só vou enfrentar adversários aqui. Que estejam com time level 1. Aí ó. Vai estar jogando. Aí vou mostrar pra vocês. Que não sou eu que vou estar jogando. É o computador. Tá vendo? O computador que vai estar jogando. Aí. Aperta o triângulo aqui ó. Pronto. Você vai. Vai lá. Vai tomar um banho. Volta. Vai fazer alguma coisa. O jogo vai estar rolando aqui. Se você deixar assim. Toda vez que sai gol. Vai ter que apertar o start pra sair. Aí se você não tiver perto. Vai ficar paralisado lá. Quando sair gol. Beleza? Então galera. Esse foi o nosso vídeo. Desculpa ter ficado longo. Mas espero que tenha dado pra entender. Se ficou alguma dúvida. Pode deixar nos comentários. Ou nos chamar no WhatsApp. Nosso WhatsApp. Tá na descrição desse vídeo. Deixa aquele like. Que ajuda demais. Compartilha esse vídeo com seus amigos. Que é muito importante. Nos siga nas nossas redes sociais. Twitter. Facebook. Instagram. Link dos três. Na descrição desse vídeo. E claro. Se não for inscrito no canal. Gostar do conteúdo. E for acompanhar galera. Se inscreva aí embaixo. Onde está escrito. Inscrever-se. Ativa o sininho. Para não perder nenhuma novidade. Beleza? Então é isso aí. Um abração. Tchau, tchau galera. Fui. Um abraço. Tchau, tchau.